da juventude. Eu acho que hoje a nossa juventude no Brasil inteiro, nas diversas localidades do nosso país, não só nas grandes cidades, mas também no campo, passa por muitas dificuldades, particularmente com relação à violência contra os jovens. E o crack hoje é um dos grandes vilões desta violência. Nós precisamos debater este assunto, entender melhor isso e propor algo que possa superar essa situação. Não é admissível que tantos jovens hoje percam a vida e percam a dignidade por causa do crack. Quantas famílias estão sendo destruídas em função disso? Quantos pais, pais e mães que sofrem em ver os seus filhos em caminhos que muitas vezes não conseguem ver retorno? E eu acho que nos cabe, com certeza, fazer esse debate. Eu acho que esta comissão precisa ter um olhar preferencial para a nossa juventude. Desde a infância, os nossos adolescentes, os nossos jovens. Muito cedo as crianças estão entrando no caminho das drogas, no caminho do tráfico. Crianças com 5, 6 anos já são um aviãozinho. Crianças muito pequenas carregando armas. Muitas vezes as armas são mais pesadas do que elas próprias. E a gente se depara com isso nas nossas comunidades, no dia a dia. É preciso discutir esta questão. Então, eu acho que, eu vejo que a Comissão de Direitos Humanos precisa ter um olhar preferencial sobre a questão da juventude. a respeito sim, eu acho que é mais importante, porque fica a questão da saúde. Eu acho que, quando a gentelı me oliga, é saber que, desde aí, eu preciso ter um PowerPoint certo, certo? Eu acho que é um arquivo tremendo. Eu não sei saber quêudão. Eu acho que a gente seatral está na verdade ou ele Italia. Por exemplo too, indú Jawadir可以 pela atenção doidade de� anho. Eu vou格 com esse trabalho. É um entanto disso, mas um